O que é o monólito? Quando o monólito, o mecanismo de evolução da Terra, apareceu há dez anos, o mundo tinha mudado para sempre. Minha futura esposa e eu fomos mandados para investigar, para aprender seus segredos e impedir a destruição da raça humana. Mas nem todos gostaram. Havia aqueles, como a Coalizão Gênesis, que chegariam ao mundo sobre a verdade de toros, buscando destruir tudo o que ele tocou, não importando a que custo. Eles mataram minha esposa por causa disso. E agora estão caçando meu filho e eu pelo que ele representa. Eles farão de tudo para destruir aquilo que sei, mas não podem destruir a verdade. Muito em breve, o mundo saberá mais uma vez que o homem não está sozinho. Por enquanto, estamos fugindo. Dresden, Alemanha. Quarta-feira, três e quatro da tarde. Estamos de olhos abertos. Doyle, o que você está vendo? Perdemos contato. Unidades, continuem no quarteirão. Estão aqui. Encontre-os. Mason Rands, saia de onde estiver. Pai, eu estou com medo. Tudo bem, David. Isso vai acabar um dia? Vai. Quando? Está legal. Vamos. Papai, papai. Estamos vendo a rua. O pedestre caiu e uma multidão está se formando. O objeto unido para o X. David, eu já te falei. O que foi que eu disse? Peraí, peraí. Para trás, por favor. Vou te responder. Pega, 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 pega. Fica perto de mim, filho. Não saia de perto, um só segundo. Onde? Atenção, a polícia foi notificada sobre a presença de vocês. Está a caminho. Tomem cuidado. Mudem para uma linha segura. Entra, entra. O que houve? Esquece, apenas tire ele daqui. Nos vemos depois, eu prometo. Eu te amo, pai. Fala comigo, Doyle. O que está vendo? O que está vendo? O que está vendo? O que está vendo? Abertura Onde ele está? Não atirem, eu sou americano Quem está lá dentro? Some daqui O que é isso? Cala a boca, abra-o ali Levanta! Onde ele está? Quando você entrou, ele saiu fora Para o terraço, para as escadas, andem logo Esse cara não é o mágico Doyle Sim, prossiga Já verificamos tudo Deixa eu adivinhar, você também deixou ele escapar Negativo, você que atirou no meio do mercado Você perdeu ele no esconderijo e agora perdeu ele aqui, será que pode me explicar isso? Você perdeu ele, está me ouvindo? Sou todo ouvidos Eu liberei todo mundo, está muito quente Vocês não passam de umas garotinhas, isso sim Aqui é o Doyle falando Randy e o filho escaparam Olha, você nunca mais fale assim comigo, entendeu? Relaxa, nós já estamos indo Já pode sair Deixa eu ver a sua mão Obrigado Você usa esse espaço? Só quando tem algum problema E você parece um problemão, senhor Sei Está melhor, né? Obrigado, muito obrigado Essa grana é super bem-vinda Mas onde é que está a outra metade? Obrigada Eu que agradeço Seward delimidos Dois Fosad Dois 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 火 Dois Dois Far Senhor, não é isso? Estou um pouco cansado. Só um pouco cansado. A bala atravessou. Consegue mexer os dedos? Ótimo, você perdeu sangue. Precisa descansar. Preciso ver os pergaminhos. Pode me levar até eles. Descanse primeiro. E o David, quando o verá de novo? Não sei. Acho que quando for seguro. A última coisa que ele disse para mim foi, eu te amo, pai. E foi quando começaram a atirar em nós e não deu tempo de responder. Mason, eles mataram sua esposa. Agora querem matar você. e seu filho. Por quê? Porque eu e ela ousamos trazer o David para esse mundo. Eu não entendo. Eu acho que também não. A primeira vez que nós dois fizemos amor foi nos Estados Unidos, dois meses após Mutão. Sete meses depois, ela deu a luz ao menino perfeito em todos os sentidos. O teste de DNA mostrou que eu sou pai. Então percebe que, de algum modo, eu engravitei ela dentro de touros. sem ao menos ter tido uma relação. Mas por que eles se atacaram? O que eles querem destruir é o que o David representa. Uma nova fé. A fé não pode ser destruída. Só abandonada. Sexta-feira, 3h36 da manhã. Estação Satélite de Defesa Russo-Americana. Objetivo. Destruir qualquer míssel nuclear lançado de qualquer base do globo. Dá uma olhada nisso. O que devo olhar? Satélite de comunicação chinês. Lançamento autorizado, mas não conseguimos detectar nenhum sinal. Não está criptografado? Podemos não ler os dados, mas sempre podemos ver. Se o satélite de comunicação não está comunicando, então está fazendo o quê? Estação de Vício Shaohami, República da China, 3h53 da manhã. Estão liberados. Lançamento confirmado. Mísseis prontos para ignição. Alvo travado. Pode começar a contagem. Acontece que eles não deram uma opção. Lembre-se disso. Não se preocupe. Eu tenho certeza que eles se lembrarão. Sr. Presidente, temos um problema. O SS Illinois, Oceano Pacífico, 4h13 da manhã. Capitão no deck. Três pássaros. A trajetória está alta demais para o teste. Com certeza, há um alvo continental. O que soubemos de Norad? Estão em sintonia com a Estação Espacial e temos ordens para atirar do controle americano. O que temos? Dongfeng 5A e CBMS. O último dos gigantes. Os chineses tinham marcado o teste para daqui a uns seis meses. Pois parece que eles mudaram de ideia. Mensagem da segurança. Estão na escuta? Responda. Recebendo. Entendido. Prossiga. Aqui é o capitão falando. Sim, Sr. Presidente. Avistamos três mísseis. Estaremos prontos para atirar em 90 segundos. Sim, Sr. Temos autorização para atirar. Vamos de Defcon 3. Triangulação em 10 segundos. Coloque os lasers em posição. Entendido. Estabelecendo lasers prontos a qualquer momento. Iniciando o estágio 3. Alvos 1 e 3 em 20 segundos. Alvos 1 e 3 travados. Atenção, trave o míssil 2. Não está respondendo. Está bloqueado. É o satélite de comunicação chinês. SDS, qual sua situação? Perdemos a tricula. Aguarde. Derrubem a comunicação deles. Estamos com interferência eletrônica. Destrua mísseis 1 e 3 antes de perdê-los de vista. O míssil 2 está com nova trajetória. Coordenadas. Não, não, não. A trajetória dele vem direto para nós. SDS, recomendamos ação imediata no número 3. Se chegar a 5 quilômetros de vocês, a onda irá... Falha no sistema. Controles travados. Não podemos posicioná-los. Ativar sistema anti-míssel. Mísseis ativados. Falha na mira. Sistema de mira desligado. Mudar para manual. Sistema manual ativado. Nós conseguimos. Mais uma tragédia aconteceu no programa espacial americano. Dessa vez, não foi um acidente. O Ministério do Exterior confirmou esta manhã que os chineses atacaram ontem o sistema anti-míssel SDS, matando uma tripulação com oito americanos e sete russos. Tragédia no espaço. O mundo está esperando para ver qual será a reação dos Estados Unidos e dos russos. Diretamente do leste de Minsk, sou Sheila Zéal para o noticiário. Bom dia. Eu trouxe o seu café. Fruta, um chazinho. Ah, isso é muito bom. Vamos ver essa mão. Como ela está? Bom, ela teijou a noite toda. Está um pouco melhor. Escuta, você viu alguma coisa estranha no céu ontem à noite? Estranho como? Não sei. Um flash de uma luz brilhante. Um cometa? Não, não. Perto demais. Desculpe a falta de rádio ou televisão, mas a nossa ficção sobrevive há mais de 400 anos sem essas conveniências. Sim, eu sou um engenheiro e essas conveniências são comigo mesmo. Bom, talvez você pudesse construir um aparelho para o irmão Joseph não precisar escalar a montanha para alimentar os bodes quando neva. Vou pensar no assunto. Obrigado. Ah, voltando ao assunto de ontem. Toda criança é abençoada. Não importa onde ou como elas nasceram. Sábado, meio-dia e vinte e oito. Sábado, meio-dia e vinte e oito da tarde. Submarino nuclear chinês Naling, mar da China Oriental. Illinois, disparem à vontade. Lançando. Pronteiro, a polícia é China. Eu vejo o jaco chinês na mira. Fundo! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há corpos aqui. É impossível. Os dois carros estão vazios. Ninguém escapa de um acidente assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algo está saindo da terra. A CIDADE NO BRASIL Já vasculhamos tudo. Talvez sua informação esteja errada. Ah, Sam. Sim? O que é aquilo? Aquilo o quê? Aquilo que ele está segurando. Acho que foi encontrado por aqui no século XIII, dado ao monastério de presente. Diz a história que um homem chamado Veros, conhecido por ser excêntrico, o encontrou e alegou que isso era a chave para um grande poder. Como os monges que tomavam conta do monastério não deram valor religioso, hoje o cristal é usado como marca-livro. Eu... eu posso? Pode, claro. Com licença. Olha aqui... As ranhuras indicam que a pedra pode ter sido usada como... como chave para a casa daquele de dentro. Como nunca traduziram as inscrições, a história diz que Veros deve ter feito isso com o cristal antes de dá-lo ao monastério. Ah, eu não diria isso. Ah, eu não diria isso. Mason, esse homem disse que é seu amigo. Paul. Ah, Mason, que bom ver você. Eu não vejo você desde o casamento do meu filho. A propósito, foi o segundo ou o terceiro? Quarto. Quarto, é mesmo. Onde ele está? Eu quero falar com ele. Fazendo cirurgia. Eu só vim dizer que eu sinto muito sobre Dresden. Mas a culpa não é sua. Eu sei que não armou naquele esconderijo. Bom, tudo que importa é que seu filho David está seguro. Verdade. Mas você não veio até aqui só para me falar isso, não é? Tem razão. Um outro Taurus apareceu. Foi na França. Na França? Além da outra situação. Que situação? Você não soube? Não. A Rússia e os Estados Unidos estão a um passo da guerra com a China. O quê? A China derrubou a SDS. Toda a tripulação foi morta. O que temos de defesa? DEFCON 3. Todo o exército. A vida aqui parece bem mais atrativa, não é? A NSO quer que você volte. Tá, eu vou pegar minhas coisas. Quartel General da Colisão Gênesis, sábado, 11h58 da manhã. Hollywood mostra alienígenas bonzinhos e naves brilhantes. Reforçando a ideia de que entidades extraterrestres estejam aqui para serem amigas e até nos ajudar. Nosso próprio governo nega tudo enquanto aceita as invasões. Estocam verdadeiras aeronaves alienígenas. E guardam amostras de pele e embriões. Butam. Esse objeto rochoso surgiu do chão. Destruiu aviões militares. E criou uma nuvem letal que quase destruiu o nosso planeta. Por fim, o objeto partiu. Mas não antes de engravidar a futura esposa do engenheiro Dr. Mason Rant. Esse homem. Seu filho. E tudo o que existe naqueles hangares e laboratórios com certeza não condizem... ...com a nossa existência dada por Deus. Porque independente de vocês adorarem o Deus cristão ou Javé, Buda ou Alá... ...a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus e faz parte deste mundo... ...a Terra. Muitos erros. Eu o expulsei. Você nem estava de olho nele. Ah, mais uma hora a gente acha. Claro. Talvez possa encontrá-lo sozinho. Mas se quiser que eu faça isso... ...então vai ter que pagar. Parece que seu compromisso com nossa causa foi superado por sua ganância. O que está em questão não é o meu compromisso. Rand está num programa de proteção e após Dresden pode apostar que a segurança dobrou. O que significa que eu preciso de ajuda. Um pagamento. Muito bem. Para garantir o término dessa missão... ...estamos dispostos a oferecer mais cinco milhões. Dez. Cinco agora. E mais cinco depois de acabado. Escutem, senhores. Quanto tempo mais vão aguentá-los na equação? Eu quero dez. Dessa forma, teremos que achar outras opções. Quero dez. Inegociáveis. Vocês pagam. E eu cuido do resto. Temos um acordo? Já que todos vocês perderam o poder da fala... ...eu os deixo com as outras opções. Tenham um bom dia. Sente-se. Senhor Doyle. Local do Toros, França. Segundo. 4,58 da manhã. Você acha que está relacionado? O quê? O mundo perto de uma guerra, o aparecimento do Toros. Isso é o que nós vamos descobrir. Pode ser que os acontecimentos do primeiro Toros não tenham acabado. Mason, dá uma olhada nisso. Você o reconhece? Conheço. Esse é o cara que tentou matar o David e eu. Quem é ele? Julian Doyle. Ex-força especial. Hoje, assassino de aluguel. Tem a ver com o assassinato da minha esposa? Ah, não sabemos. Não temos informações sobre ele daquela época. Eu ficaria mais feliz se vocês conseguissem. Ah, espera um pouco. Escuta, Mason. Esse cara ganha vida trabalhando com grupos extremistas dos dois lados da cerca. Não se pode enganá-lo. Se você pensar em vê-lo, fique longe dele. Claro. Se não liga para sua segurança, pense na do seu filho. Ele precisa de você. As testemunhas dizem que viram duas famílias em um carro que foi destruído quando o Toros apareceu. Onde horas estão agora? Estão sendo examinadas. Por favor. Depois de você. Nós temos uma equipe de invasão, como a de Butão, que já está aqui. Eles querem que localize a entrada e leve uma equipe lá para dentro. É, eu já imaginei. O que tem de errado com eles? Não, nenhum arranhão. Amostras de sangue, cabelo e pele serão enviadas ao laboratório da NFO para análise. Já sofreram muito. Deixem-os ir. Não podemos fazer isso. Ainda faltam muitos testes para realizar. Vocês não vão achar nada. Deixe-os ir. Será que Deus é uma máquina? Uma relíquia sagrada? Seja qual for o objeto, milhares vieram por causa do seu poder de cura. A minha esquerda, vocês podem... Você veio para ficar curado? Não, mas deveria. E você? É. Cheguei ontem com câncer e hoje eu estou curado. Sério? Eu também. Parabéns. Vem, armamos nossa base por aqui. Mason, essa é Sondra Hollis. Ela trabalha na equipe de antropologia e linguística da NSO. Também vem estudando o Toros de Butão há cerca de dez anos. E se tornou líder dos especialistas do governo. A não ser por você, é claro. Dez anos? Não parece tão velha. É um prazer, doutor. Na verdade, eu fiz minha tese sobre você. Fez mesmo? Tem mesmo uma bela base, Sondra Hollis. Há quanto tempo está monitorando? Bom, os sensores de AMG, de áudio e térmico estão ligados há seis horas. Você notou algum tipo de ranhura ou marca em qualquer lugar no Toros que possa indicar uma entrada? Ainda não. Demos uma sobrevoada há uns 20 minutos e estamos acabando de baixar imagens da superfície. Ótimo. Ah. Dá uma olhada nisso. É bonito. O que é isso? Eu pensei que você ia me falar. Tem um medidor de radiação, não tem? E análise espectral. Tem uma coisa escrita nele. Se puder traduzir. É bem antigo, é só o que eu posso dizer. Esses caracteres se parecem com a Azteca ou o antigo Náxi. E quantos anos tem? É do início da linguagem escrita. Eu diria um século. Ed, Tower. Temos que parar com esses encontros. E cá estamos mais uma vez, doutor. Ah, eu adoro quando ele fala assim. Quando vai nos querer lá dentro? Sua equipe vai entrar, recolher dados e sair em menos de 20 horas. Por que não disse o dia todo? Por que a praça? Devido à situação com a China, a prioridade do nosso país está sendo alterada. Doutor, vem ver isso aqui. São imagens externas e dão uma visão geral da superfície. Essas fotos foram tiradas do norte, leste e oeste. Olha essa. Foi tirada do sul. Estão adiantados. É o que parece. Mas isso é impossível. É necessário elevadores e equipamentos militares. É possível se alguém descobriu outra forma. Que forma? Acústica. Algum tipo de som ajustado, um canto ou palavra falada, talvez. Como eu vou deixá-los entrar agora? Pelo que nós sabemos, aquela coisa pode ser uma armadilha. Eu sei como descobrir. Chegamos. Níveis de radiação? Seguro. Normal. Vamos. Já podemos respirar aqui. Tirem as máscaras. Fiquem de olhos abertos, Doudot. Claro. Então, é a sua primeira vez dentro de um organismo evolucionário alienígena? É incrível. A origem e destino de toda a raça alienígena pode estar dentro dessas paredes. E aí, nós estamos aqui dentro. Entendido, Sacha. Apenas repita a base. Tome. Dado. Base, está me ouvindo? É interferência. Já entramos demais. Reestabeleça o contato. Encontre a frequência que funciona aqui. Qual é? Ô, grandão. Para que você quer esse rádio? Não prossiga sem um contato com a base. Da última vez foi a mesma coisa. Eu vou ficar ali esperando. Doutor. Qual é? Eu levo reforços comigo. Comitão, vá com ele. Você fica. Manson, está me ouvindo? Estou ouvindo. Conseguimos contato. Estou a caminho. Código, temos companhia. O que está vendo? Eu não tenho certeza. Uma luz muito forte. Comitão, prossegue. Fique atento. Você é o único com o arco. Doutor, mantenha-se à sua esquerda. Fique à sua esquerda. Entendido. Vamos lá. Comitão, recuado. Manson. Cadê eles? Responda, Manson. Capitão, para onde eles foram? Manson, responda. Não. Calma. Calma. Sabe onde você está? Sabe que lugar é esse? Olha, eu nem estou armado. Tá? Então, para que essa arma? Para trás. Só estamos conversando. Só conversando. Tudo bem. Eu sou o doutor Manson Randy. Qual é o seu nome? Não importa quem sou eu. Eu sei quem você é. Ah. Com a lição de Gênesis, não é? Ai, meu Deus. Manson! Manson! Não! Rápido. Rápido. Tragam ele para cá. Vamos com isso. Vamos. Preparem a linha e abram bastante o soro. Preparar para a entubação. Terima e abram. Cor. A CIDADE NO BRASIL Nem luz brilhante, nem túnel escuro. Após tantos anos de pesquisa, eu pude ver aquilo salvar a sua vida. Eu não ia deixar o David ficar órfão. Eu sei sobre sua esposa. E eu sinto muito. Obrigado. Nem imagino como deve ter sido os últimos dois anos. Eu e o David temos um ao outro. É, tem sim. Escute aqui, amigo. Você entrou em área restrita militar. Tentou matar o Dr. Randy e um dos meus homens. Por direito, eu posso atirar em você. Então, por que não pensa bem e diz quem foi que te mandou? Foi contratado pela Coalizão Gênesis. Não foi? Deixaram você lá para morrer. Você não deve nada a eles. Por que você não conta o que sabe? Seu filho foi concebido numa união profana. Isso já havia sido previsto. Você é um recordista, Dr. Randy. Escapou várias e várias... E várias vezes. Do que é que vocês têm medo? Diga, doutor. Não está cansado de correr e esconder seu filho em algum lugar patético? Sabendo que um dia você estará mais lento e que alguém como eu vai estar mais rápido. Solta ele. Mason. Você ouviu? Seu filho vai morrer. Solta ele. Assim como sua esposa. Campo de Mineração, Volgograd, Rússia. Terça, 6h47 da manhã. Solta ele. Desligue! Vamos sair daqui! Centro de Comando de Pequim, duas e quarenta e oito da tarde. Você deseja uma alavanca estratégica? Nosso povo quer apenas uma vida melhor? O que a guerra vai trazer, além de mais mortes e destruição para o nosso povo? É um preço alto demais para pagar. Mas com a perda da estação satélite, temos de volta a nossa arma. O poder de barganha estratégico, que a estação levou embora. E isso nos deixa novamente no controle. Fogo ao grado. Parece diferente dos dois primeiros. É lindo. Pois é. É belo só de longe. Dá uma olhada aqui, vê esse estrago. Trezentos e quarenta e um mortos. Que entidade inteligente faria isso? Inteligência não garante misericórdia. Então por que existe, se só quer destruir? Se esse touro estira a vida e dá outra coisa, talvez seja o lance de Yin e Yang. Mesmo assim, eu acho que deve haver uma mensagem que possamos decifrar como ele se defende. A mensagem é defesa. Fique longe ou morra. É o lance do não coma fruta da árvore. Resista à tentação ou sofra as consequências. Isso. Esse é o segundo objeto que aparece no mundo em menos de quarenta e oito horas. Acredita-se que a área vai além das barreiras de defesa do objeto. Dentro de toda essa história, só nos resta saber o que vai acontecer agora. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Mahoney, já chega. Vamos lá. Pra dentro. Vem, vem. General, ainda não conhecemos as intenções do objeto. Já vamos descobrir. Está na vida. Não, tudo que o efeito. Boa sorte, Mason Grant. Parece que fizeram um trabalho por você. Quartel da NSL Washington, 9h46 da noite. Ótimo, dois caças chineses foram abatidos próximos a vão Golgrado. Não sei se isso é novidade. O toros em Botão ajuda da mesma forma quando atacado por bombardeiros. Quero saber como dois caças chineses entraram na Rússia sem serem detectados. Acreditamos que tenham decolados de uma base próxima à China ocidental, passando pelo Cazaquistão usando códigos roubados e fizeram sua entrada pelo sul da Rússia até Volgogrado. Onde poderemos reunir os russos para evitar um futuro ataque chinês? Já mandamos aviões de caça para perto de Volgogrado. Acho que a questão da China não era atacar o toros, era a política. Estavam exercendo poder para dizer que eles também têm direitos iguais de acesso. Desgraça pouca é bobagem. Acho que os dois estão relacionados. Como assim? A China ameaçando começar a Terceira Guerra Mundial, o toros pronto para acabar, quer dizer, isso acabaria com tudo. Acho que é melhor dar uma olhada nisso. Essa é uma imagem das terras da França e o campo de mineração. O que estamos vendo são anéis de energia em expansão. Um foi da França para o oeste e outro da Rússia para o leste. Antes da interseção, ainda veremos os efeitos no clima. Furacões, maremotos, perturbações elétricas em níveis absurdos. E até a interseção dos dois anéis... O fim do planeta. Bem, foi como eu disse. É, eu sei, general. Desgraça pouca é bobagem. Você e sua equipe possuem um plano para acabar com isso? Qual a situação militar atual com os chineses? Dessa vez, os chineses estão reunindo forças ao redor da Manchúria. Nesse eixo, eles possuem submarinos repletos de mísseis DF-4 capazes de alcançar muitas cidades litorâneas, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. Acho que os chineses estão blefando. A questão é onde o toros está. Precisamos que a China se acalme antes que... Antes que a gente descubra. Atrás de mim estão elementos de oito tropas aéreas. Esses homens e muitos como eles pousarão em vulgo grado em menos de uma hora, em resposta à crescente presença militar chinesa na fronteira da Manchúria. Ontem, os submarinos chinês e caças foram destruídos. Por hora, isso está sendo visto como uma unidade russo-americana. Mas a cada hora que passa, a tensão parece aumentar e ficar mais próxima do impasse militar. Um impasse com implicações globais. Aqui, Sheila Azeal para o noticiário. Ajudem a senhorita Hollins a organizar a base e cuidar com os equipamentos. Não dá pra ver nada daqui. Daremos um jeito. Brand acaba de aparecer. Eu já vi. Volte ao seu posto. As imagens do satélite só mostram a parte de cima. Eu quero saber com o que estamos lidando antes de procurarmos uma entrada. Imagine uma bolha tão grande quanto a marca de uma queimada. E a crescente 300 metros. É o mais próximo que se pode chegar, doutoros. Tenente. Fique a 300 metros da área devastada e nos mostre ao redor do objeto. Entendido. Passando pelo objeto. Aguarde. Tchau. 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 Quem diria? Parece que Mason Rand está fazendo o seu trabalho. É hora de fazermos o nosso. Vamos. Eu não vejo nada. Não seja tão cego, capitão. O toro sem botão tinha as entradas bloqueadas, não é? Isso, e o da França tinha um tipo de sequência de bloqueio que alguém desbloqueou. Aumenta aqui para mim. Esse é o máximo. Se não acharmos o local de entrada, eu diria ao Ferguson que vamos cair fora. Como é que é? Está com medo de quê? Doutor, isso não é uma pedrinha que quer dividir seus sentimentos e história com a gente. Isso o mata. Doutor, isso não é uma pedra. Doutor, isso não é uma pedra. Doutor, isso não é uma pedra. Acho que eu consegui. Eu acho que sim. O toro é na vertical, não é? Passamos a maior parte vendo a lateral e ignoramos em cima e embaixo. A parte de baixo está ancorada na terra. Eu acho que temos que olhar a parte de cima. E como chegaremos lá? Ainda não pensei nisso. E o escudo de defesa? Bom, o EMG nos mostra que há um efeito de polaridade em cima e embaixo, como os polos positivos e negativos de um ímã. De forma vertical? Isso. Então, em algum lugar, há um local seguro que será a nossa entrada. Então, sugere irmos por cima. Isso, a 300 metros. Pular nessa entrada aqui, não seremos torrados. Não de acordo com isso. Agora, se olhar bem na parte de cima do cume, você vai ver que o único local plano para pousar tem uns 15 metros de extensão. E ele fica aqui. Se pousarmos em qualquer outra parte, vamos morrer. Que bom, né? Se conseguirmos, desligamos o anel de defesa e podemos nos aproximar. Será que pode vir comigo? Posso o quê? Se colocar isso. Vamos saltar juntos. Você já pensou em tudo, não é? Hum, nem tanto. Você está me pedindo para saltar de um helicóptero? Estou. Se não quiser, pode ficar aqui, monitorando nossa transmissão de rádio. Não faça isso. Isso o quê? Não me deixe de lado. Olha, eu estou com medo, mas eu quero ir junto. Eu preciso ir junto. Tá bom? É sério. Tá bom. Não é o único que precisa de respostas. Eu sei. Nem sempre a gente só observa um evento. Às vezes a gente faz parte dele. Isso mesmo. Correr risco. Isso mesmo. Correr risco. Se sente melhor? De jeito nenhum. Vinte segundos para saltar. Aguardem. Prepare-se. Vai! Vai! Vinte segundos! Vinte segundos! Vai! Vinte segundos! Vai! Vai! O que está levando aí? Olha, eu sou repórter. Isso é material de trabalho. Ali. Deixa o material ali. É? Deixa o material ali. Você tem um cigarro? Não. Não tem, né? Quanto você pesa? Uns 100 quilos? Mais ou menos. Mais ou menos, é? Muito bem. O norte está liberado, pessoal. Vamos nessa. Bem, rápido. Vamos. Isso, andem, 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 andem. Cara, isso aqui está uma loucura. Você acha que vai dar certo? Não sei. Temos que confiar. Até parece aí. Dá um tempo aí que eu vou dar uma aliviada. Não. Ah! 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 Conseguiu soltar? Pronto. O que achou? O que achou? Abre, abre, abre. O que achou? Aviso, logo terão companhia. Entendido. Fiquem de olho na zona sul do céu. Me avisem se avistarem algo. Se essa é a entrada, eu não estou vendo. Como eu disse antes, não seja tão cego, capitão. Você conseguiu traduzir o que eu pedi? Bom, isso aqui é uma mistura de azteca e árabe. Eles estão se referindo a algo de dentro. Essa última marca representa uma criança. E essa aqui, uma chave. Como uma luva. Me empresta sua lanterna? Frequências de energia são reveladas por luzes. Interessante, doutor. Isso nos ajuda como? A entrada não pode ser vista se não refletir uma luz. Muito bom trabalho, doutor. Obrigado, eu só... Preparem-se. Toma. Análise do ar. O ar está bom. Hernández! Análise do ar. Você jogou muito. Foi lá. O ar. O ar. O ar. Vamos! Muito bem, vamos logo! Um, vamos rápido! Dois, três, vamos logo! Fiquem juntos, esta é uma área muito pequena. Fiquem juntos, esta é uma área muito pequena. Está um gelo aqui. É conversão de calor. Como assim? Quando o anel de defesa é acionado, ele desprende muito calor. Criando um vácuo que suga causando um frio imenso. Sabe mais alguma coisa, capitão? O helicóptero foi sequestrado. Se vierem atrás de nós, podem acionar o anel de defesa. Que bom que avisou. Espera aí, então não estamos sozinhos? Já vamos descobrir. Aonin, entre no buraco, rápido! Vamos logo, ele vai recarregar. Onde? Não tem por onde ir. Temos que sair daqui. Vamos! O nosso interior está fortificado e os mísseis estão prontos para serem lançados. E no caso, se os americanos forçarem, eles não vão saber o que os atacou. Fronteira Rússia e China, nove e treze da manhã. O nosso objeto na França e na Rússia, essa parte do mundo está no meio de um arriscado jogo de pôquer político. Perto daqui, a China posicionou duas divisões blindadas e 20 mil tropas. Enquanto no Ocidente, a Força-Tarefa Russo-Americana reuniu cerca de quase 30 mil militares. Será que ele sabe que estamos aqui? Você saberia? Por que ainda não vemos nada? Seja paciente, e você vai ver. Vai para lá! Abaixa-me! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que sim. Eu lamento. Eu também. Nós temos um trabalho. É. Prepare-se. Manila, Filipinas. Enquanto o mundo continua prendendo respiração, uma super tempestade do tamanho do Alasca ameaça valer Manila do mapa. Enquanto em Salzburg, a principal falha geológica deixou a cidade sem energia e sem água. De um lado ao outro do planeta, o caos está dominando. Tempo para a interseção do anel. Disse que essa coisa não pode ser destruída com armas convencionais. Tentamos detonar um dispositivo nuclear de um megaton dentro do Toros em Butão. Ele o absorveu como uma esponja. Acabo de receber ordens do Comandante Supremo para explorar métodos não convencionais. E quais seriam? Bem, podemos não atingir o Toros diretamente, mas podemos enterrá-lo. Enterrá-lo? Isso mesmo. Vamos lançar um míssel subterrâneo com uma ogiva de 5 megatons debaixo do Toros. Vamos matar, enterrar, fazer um funeral tudo ao mesmo tempo. Mas e o Mason e a equipe que está lá dentro? Serão lembrados como os heróis que são. Isso é inaceitável, general. É como um ataque nuclear em território russo. Estamos ficando sem opções por aqui. Eu não, senhor. Eu vou até a embaixada. Senhora Gordeva. Escute, Paul. Sim, general. Deixe-me pensar em algo. Vamos chamar de plano de contingência. Uma rosa com outro nome continua sendo uma rosa. Base da Força Aérea de Hamster em Alemanha, 6h52 da Bar. O general quer uma operação de limpeza. Vamos armar um plano tático com a possibilidade de usá-lo. Quero paraquedistas em 15 minutos. Mason. Está tudo bem. Tudo bem. Nós não queremos ferir ninguém. Abaixa a água. Só queremos entender. Vai nos ajudar a entender? Encontrei a chave. E usei ela para entrar. Arriscamos nossas vidas para vir aqui e descobrir a resposta. Por favor. E mostre por quê. Mostre. Acho que já ouviu. Estão vendo isso, não estou? Sim. É isso? Ah, não. Isso é o futuro? Vai ser se nós não fizermos nada. É realmente incrível. A morte de todas as vidas e o que eu conheço. Não é? É diferente. Está mudando o formato da Terra. Ele sabe que somos a única espécie do planeta que se mata porque quer. De dentro. Já vimos isso antes. Sabe o que é, não é? Sabe o que significa? Sim. Sabe o que tem a fazer. Não podemos destruí-lo. Sabe disso? Devia lembrar de Butal. Pode haver outro jeito. Sabe o que é, não é? Não! Seu colete ajudou. Ele só parou uma. Que droga. Cadê seu kit? Vai ficar bem grandão. Senhores? O que seu país disse em relação a derrubarmos os touros? Meu governo está curioso, já que ambos os touros parecem estar trabalhando em conjunto para criar esse efeito. Por que não consideraram em atacar os touros da França? Ou detonaram uma ogiva de cinco megatons em território francês? Ou será, general, que uma vida na Rússia vale menos que na França? Suas insinuações me ofendem. Escutem. Os dois anéis estão expandindo para o leste e para o oeste. Esse é o nosso problema. E é por isso que não temos outra opção a não ser destruir esse touros imediatamente. O governo russo não vai dar apoio enquanto seu território estiver sendo atacado por um míssil nuclear. É isso. Eu acho que não consigo sair daqui. Para de falar bobagem. Sabe o que tenho que fazer? Calma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas calmas. Refrigera-me na alma. Ele conduz-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Oahu, Havaí. Ainda que eu ando pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparais para mim a mesa, a vista dos meus inimigos. Tempo para a intercessão dos anéis. Onde esame a cabeça com óleo? O meu cálice transporta. A Vossa bondade e misericórdia vão de seguir-me por todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Está carregando de novo. Aqui é o Dr. Red. Estamos prontos. Podem me ouvir. Entendido, Dr. Red. Estamos a caminho. Isso, meu. Lá está ele. Aqui. Lá está ele. Dr. Red. Sou eu. E quem é você? Major Wilkes. O General Hines me chamou. Para quê? O Capitão Tower está com você? Ele não sobreviveu. O que houve? Foi baleado e morto por aquele que passou por você. Ninguém passou por mim. Chegamos pelo ar há 30 minutos. Diga, por que está aqui? Meus objetivos não são da sua conta. Talvez chame a sua atenção. Eles morreram salvando nossas vidas. Eu fico com isso. Eu peguei isso do infeliz que atirou no Tower. Vamos ver para quem ele ligou. Tá, tá bem. Venha, senhor. Chame o Ferguson. Rastrei os números. Descubra quais são as cidades e partimos de lá. Tá, entendi. Agora, escuta, Mesa. Você tem que sair daí o mais rápido que puder. Estou falando sério. Por quê? O que o Wilkes trouxe com ele? O General Hines me chamou. Eu não sei exatamente para quê. Não pode destruir esse Toros. Nada de mísseis, nem bombas. Nada. A única forma dele ir embora... É se levar alguém para ele. Quem? Meu filho. Seu filho? Isso mesmo. Ele é o de dentro. Ele é o quê? O Toros quer saber se meu filho está seguro. O único modo dele mostrar é trazendo-o aqui. Mas ele pode morrer. Eu sou o pai dele. E... Como o Abraão, eu vou correr esse risco. Dr. Rand, vocês precisam partir. Esse soldado vai acompanhá-los até o aeródromo e de lá vão pra casa. Sob ordens de quem? Temos permissão da NSO. Eu sei, eu entendo. Mas eu estou no comando agora e essa é uma ordem. Vocês têm que partir. Olha, eu tenho que fazer uma ligação. Você está preso. Mesmo que você me prenda, eu tenho a minha ligação. Uma ligação. Obrigado. Se me dá licença. Doyle? Sou eu. Doyle, Rand está vivo? É difícil dizer. Ele é muito teimoso. Quem está falando? É o Mason. É uma pena que não nos conhecemos. Eu sei o quanto andou ocupado tentando me matar nos últimos dez anos. Eu acho que o senhor errou de número. Adeus. Liga na minha cara, imbecil. Escuta o que eu vou dizer. Meu filho é especial. Não é o que você pensa. Ele é apenas um garoto. E está cansado de se esconder, de fugir. De ficar com medo. Agora é a sua vez. Doutor Rand. Você não passa de um herege. A concepção profana de sua esposa dentro daquela amaldiçoada coisa. Ele tinha uma boa mãe. Seu cretino miserável. E ela foi morta por um covarde que vocês contrataram. Você e seu rebento não têm lugar na ordem justa dos destinos estabelecidos. Então, por que você a matou? Para preservar a sua ordem justa? Exato. Mas nosso trabalho ainda não acabou. Diga, doutor Rand. Onde está seu filho agora? Chegou isso, Paul? Cada palavra. Na prisão. Você e suas garotas vão aprender um novo significado para as palavras ajoelhar e rezar. Pode ficar na fé. Esvaziem o centro. Agora. Seu tornozelo. O quê? Machuque o tornozelo. Ai! Droga! O que houve? Meu tornozelo. Pode ter quebrado. Fique aqui com ela. Eu vou chamar um médico. Caramba! Me dá a mão. Não é como na TV, né? Ai, ai, ai. Vamos. Espera aí, espera aí. Não vão a lugar algum. Eu tenho um mandado de busca e de prisão pelos assassinatos de Kazian Kisaban e do capitão do exército americano, Stephen Tower, e de sua equipe na Rússia. Joguem suas armas no chão. Vamos no chão. Saiam daqui. Dr. Red, isso não é um jogo. Acha que eu tô brincando? Segue o telefone e cancela isso. Ou o quê? Ou eu te mato. A morte faz parte do meu trabalho, doutor. Mas não acho que faça parte pra você e nem pra sua amiga. Manson, você tá bem? Manson! Como é mesmo o que eles dizem nos filmes? Tá esperando o que, o maluco? Atira em mim? Depende de você. Acho que depende de todos nós. Isso inclui esses otários. Eles também estão prontos pra morrer. Ah, é sério? Por que não perguntamos pra eles? Ouviram isso, soldados? Você viu o que tá lá fora? Você entende? Você quer morrer por aquilo? Porque o Major Wilkes quer que você morra por aquilo? Mas é isso que vai acontecer. Anda. Tire ela daqui. Ela vai ficar bem aqui. Agora escute. Tire ela daqui. Que eu paro com tudo isso. Eu não posso aguentar por muito tempo. Tire ela daqui. Pai, Manson! Muito bem. Agora me dê a granada. Pai, pega. Sai! Meu Deus! Pai. Pai! E aí Oi, pai Oi, cowboy Dessa vez eu vi a luz brilhante E aí 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 Tempo para a intercessão Eu entendo, Sargento Moore Alguém o seguiu? O dispositivo foi colocado? Se o Major Wilkes sumiu, será sua responsabilidade detonar a ogiva Parece que o Wilkes sumiu com a Rand E ele levou a chave que ativa a ogiva com ele É, é bom ver que nem todos no exército acatam ordens como os cegos Foi você quem mandou o filho do lunático para aquela área Faz ideia de quanto gás é liberado quando há um incêndio? Ferguson Entende o que acabou de fazer? Eu entendo, General Você entende? Tenha muito cuidado Você tem um filho muito especial para criar É Tenho mesmo Se um dia acharem que precisam de um toque feminino Eu vou me lembrar disso Tá pronto? Tô Sul da Praça Tempo para a intercessão do anel 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 Intercessão do Anel Interrompida Interromperam a expansão General Estão vendo Então cancele seu plano de contingência Agora, General Com o anúncio de que a situação com a China acabou As tropas a bordo desse avião estão comemorando Só nos resta uma pergunta Esse é um momento de paz ou é só um intervalo? Direto de algum lugar sobre a Europa Oriental Aqui é Sheila Ziel General Chang Apesar de sua paixão pela república Precisa enfrentar as acusações que pesam contra você Eu só me arrependo de que o número de mortes De americanos e russos não tenha sido maior Uma morte já é demais Espero que com o tempo perceba O presidente gostaria de lembrar Aos cidadãos americanos e russos Que a desconfiança e a incerteza com a república da China Pode continuar por um tempo No entanto, ele incentiva todos nós A não esquecer Mas perdoar Enquanto saramos e seguimos com a vida Depois que o toros partiu As pessoas especulavam o que eles eram Eram divinos Ou apenas mensageiros do Criador Certamente provaram que não estamos sozinhos no universo E o próprio filho precisava de respostas de outra raça A humanidade Mais tarde Vai contar com ele Parte de mim quer lhe ensinar tudo Para ele se preparar para as batalhas e desafios que virão Outra parte quer ser apenas seu pai Não sei por quanto tempo estaremos seguros aqui Mas acho que ele estará pronto quando a hora chegar Espero que todos estejam E aí 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 E aí